Forró Vamos dançar forró, se bora! Arrocha Banda do Joá Fanta do Joá Rocha e forrozão das antigas, com caçulas Eita! Já vai dar alguém Matheus Cedes A gente vem pro dia, juntar de ver Acordaram vim, sertão Acordaram vim, escala da rede A gente vem pro dia, juntar de ver Tarde e manhã no curral, tomaram leite mais puro Tô sentado no muro do nosso quintal Coletou massa, cebola, banho de açude, almoçar De noite um bomba e um de dor Pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar Arrocha, arrocha Matheus Cedes Conquistando o Brasil A gente vem pro dia, juntar de ver Acordaram vim, escala da rede, assim que vem pro dia, juntar de ver Tarde e manhã no curral, tomaram leite mais puro Sentado no muro do nosso quintal Coletou massa, cebola, banho de açude, almoçar De noite um bomba e um de dor Que deixar pra depois, se a gente pode se amar Eita porrosa Olha o lê do Tego Que é bom É caçulas e porra ao vivo Que são dobrão Uh!